Concurseiriana e concurseiriana do meu Brasil, voltamos novamente com a nossa aula 5 Deixa eu ajeitar minha câmera aqui, voltamos com a nossa aula 5 Da lei orgânica do município de Campo dos Goitacazes Você que vai fazer o concurso da Guarda Civil Municipal Vem com a gente, que você, vindo com a gente, vai conseguir atingir seu objetivo Então hoje a gente vai, lembrando assim, que eu estou colocando sempre os artigos que mais são cobrados em prova Então você vai perceber que eu vou estar pulando alguns artigos Então a gente sempre coloca aquele artigo que mais é cobrado em prova Só lembrando galera, nosso material completo com todas as matérias na descrição do vídeo Português, conhecimento de direito, informática, legislação de trânsito, lei orgânica, estatuto do servidor Que mais? Todas as matérias Todas as matérias vão estar lá no link, está com valor promocional ainda Eu vou deixar com esse valor promocional, o valor dele é bem maior do que esse que está aí Eu vou deixar o link aqui na descrição, corre lá que você vai adquirir esse material com valor promocional São mais de 370 questões lá para você poder treinar Então tem 50 questões de português, tem 50 questões de conhecimento de direito 50 questões da lei orgânica, 50 questões do estatuto da guarda municipal 50 questões do estatuto do servidor, 50 questões da lei de trânsito, que é o código de trânsito brasileiro E 55 questões de informática Se eu não me engano são 67 questões a lei do estatuto da guarda municipal São 67 questões ao invés de 50 Então são mais de 370 questões lá para você poder treinar Beleza? Então sem mais delongas, deixa eu sair aqui para não atrapalhar a leitura de vocês E vamos dar continuidade Só não esquece o seguinte Algumas pessoas estão me dizendo que quando elas se inscrevem nesse canal Elas passam no concurso Então vamos fazer essa corrente do bem Vamos fazer essa... Vamos emanar essa energia positiva Para que você também consiga passar nesse concurso Porque essa vaga é sua Essa vaga é sua, tá? Não se esquece de também comentar aqui embaixo Comenta aqui Deixa seu comentário Deixa a cidade de onde você está falando Para a gente saber até onde a nossa informação está chegando E deixa o likezão aqui Clica no gostei Para você ajudar no engajamento do vídeo E ajudar outras pessoas a receberem essa informação também Beleza? Então deixa eu sair daqui para não atrapalhar Para tirar minha cara feia daqui Hoje a gente vai falar Das comissões, né? A gente vai falar das comissões hoje Beleza? Então vamos começar a nossa aulinha de hoje O artigo 30 Ele vai falar o que aqui para a gente? Deixa eu aumentar aqui mais um pouco Para ficar bom para todo mundo Para todo mundo ver É, eu acho que aqui está bom Então das comissões Artigo 30 A Câmara Municipal terá comissões permanentes E temporárias Constituídas na forma e com as atribuições previstas No respectivo regimento interno Ou no ato de que resultar a sua criação Beleza? Então as comissões na Câmara são grupos de trabalho Que tem a função de que? De discutir, de votar as propostas de leis Que são apresentadas à Câmara, né? Então elas podem ser divididas em dois tipos Quais são os tipos? Permanentes e temporárias Beleza? As comissões permanentes São aquelas que tratam ali de temas recorrentes, né? Como saúde, educação Então elas são criadas pelo regimento interno da Câmara E constituídas por vereadores Com representação proporcional às bancadas partidárias Então, por exemplo, a comissão de constituição, justiça, legislação participativa, né? Comissão de finanças e orçamento Comissão de política urbana, metropolitana e meio ambiente, entre outras Então sempre tem uma comissão, tá? Que são constituídas de vereadores com representação proporcional às bancadas partidárias Então, assim, as comissões permanentes têm Tem comissão de constituição, justiça e legislação, né? Tem comissão de finanças e orçamentos Tem comissão de política urbana, né? Então é proporcional ali às bancadas partidárias Só pra você entender E tem as comissões temporárias Tá? As comissões temporárias Então, elas vão apreciar ali assuntos específicos E ela tem o que? Prazos de duração Por isso que ela é temporária, né? Então elas são criadas pra apreciar um assunto específico E elas devem ser extintas, né? Quando atingidas a sua finalidade Ou expirado o prazo de duração Então um exemplo disso são as comissões parlamentares de inquérito Que a gente vai estudar nessa aula Que são as CPIs, né? Que investigam ali suspeitas de crimes Que podem envolver ou não o poder executivo Então essa é um exemplo de uma comissão temporária Então ambos os tipos de comissão Tem a competência de analisar Promover estudos e pesquisas, né? Vai realizar ali audiências públicas Fiscalizar, convocar responsáveis pela administração direta ou indireta Pra prestar informações sobre assuntos inerentes As suas atribuições Beleza? Então até aqui tá tudo bem, né? Aqui no parágrafo 1 do artigo 30 Em cada comissão será assegurada tanto quanto possível A representação proporcional dos partidos políticos Ó Ou dos blocos parlamentares que participam Da Câmara Beleza? Então aqui se refere à representação proporcional Nas comissões da Câmara Municipal O que significa? Que a composição de cada comissão Deve refletir Tanto quanto possível A distribuição de assentos Entre os partidos políticos Ou blocos parlamentares na Câmara como um todo Então por exemplo Se um partido político Ou bloco parlamentar Possuir 30% dos assentos na Câmara Então idealmente Esse partido ou bloco Também deveria ter cerca de 30% dos assentos Em cada comissão Beleza? Então isso é feito pra garantir Que todas as partes da Câmara Tenham a voz igual Na discussão e votação De proposta de leis Nas comissões Tá? No entanto A representação proporcional Nem sempre é perfeitamente possível Devido ao número limitado De assentos em cada comissão Nesses casos O regimento interno da Câmara Geralmente estabelece ali Regras específicas Para determinar A composição exata das comissões Beleza? Então em cada comissão Será assegurada Quanto possível Uma representação proporcional Então o número de assentos Deve ser proporcional Aos partidos políticos Aos blocos parlamentares Beleza? Então as comissões cabem o que? Emitir e parecer Sobre matérias de sua competência Então é muito simples O entendimento Isso significa que As comissões Elas são responsáveis Por analisar E formular Uma opinião Oficial Ou o que? O parecer Sobre Todas as propostas De leis Que estão sendo ali Que estão dentro De sua área De especialização Por exemplo Uma comissão de saúde Seria responsável Por emitir Pareceres Sobre propostas de leis Relacionadas a o que? A saúde pública Então o parecer Da comissão Geralmente inclui Uma análise detalhada Da proposta de lei Uma discussão Sobre seus méritos E possíveis problemas E uma recomendação Sobre se a proposta De lei Deve ser aprovada Modificada Ou rejeitada Então esse parecer É então usado Para informar O debate E a votação Da proposta de lei No plenário Da câmara Beleza? Então isso que significa Emitir parecer Sobre matérias De sua competência Realizar audiências Públicas Com entidades Da sociedade O que? Civil Né? Então As comissões Elas cabem Realizar audiências Públicas Com entidades Da sociedade Civil O que? Que isso significa? Que as comissões Elas têm a responsabilidade De organizar E conduzir Audiências Públicas Com várias Entidades Da sociedade Civil As audiências Públicas São o que? São fóruns Onde os membros Da comissão E representantes De diferentes Partes Da sociedade Podem discutir Questões De interesse Público Por exemplo Se uma comissão Está considerando Uma proposta De lei Que afetaria As escolas Locais A comissão Pode realizar Uma audiência Pública Onde representantes De escolas Associações De pais E professores E outros grupos Interessados Podem expressar Sua opinião E preocupações Sobre a proposta De lei Então essas audiências Públicas Ajudam a garantir Que uma ampla Gama De perspectivas Seja considerado Na formulação De leis E políticas Além disso Elas promovem A transparência A participação Cidadã No processo Legislativo Beleza? Então ela também Cabe a ela Acompanhar Junto ao governo Municipal Os atos De regulamentação Zelando por sua Completa Adequação Então é muito simples Significa que as comissões Têm a responsabilidade De monitorar De acompanhar As ações Do governo Municipal Na implementação E regulamentação De leis Então as comissões Devem garantir Que essas ações Estejam em total Conformidade com o que? Com a lei Por exemplo Se uma nova lei De zoneamento For aprovada A comissão Responsável Por acompanhar Com o governo Municipal Desculpa Se uma nova lei De zoneamento For aprovada A comissão Responsável Pode acompanhar Como o governo Municipal Está implementando Essa lei Garantindo que Todas as novas Políticas e procedimentos Estejam de acordo Com as disposições Da lei Então se a comissão Encontrar qualquer Discrepância Ou inadequação Ela pode trabalhar Com o governo Municipal Para corrigir O problema E garantir Que a lei Seja adequadamente Aplicada Então isso Ajuda a garantir Que as leis Sejam implementadas De maneira Justa E eficaz Aqui no 4 Receber petições Cabe também As comissões Receber petições Reclamações Representações Ou queixas De qualquer Pessoa Contra atos Ou omissões De autoridade Ou entidades Públicas Muito simples Esse entendimento Então isso Significa que As comissões Têm a responsabilidade De receber E considerar Comunicações Formais De cidadãos Ali Ou grupos Que tem Preocupações Ou queixas Sobre as ações Ou inações Das autoridades Municipais Ou entidades Públicas Então ela tem Esse poder Ela tem a responsabilidade De receber Ela tem esse poder Não Ela tem a responsabilidade De receber E considerar Essas comunicações Formais Por exemplo Se um cidadão Acredita que Uma autoridade Municipal Não está cumprindo Adequadamente Suas responsabilidades Ele pode apresentar Uma pedição Ou reclamação A comissão Ali a comissão Relevante Na câmara municipal Então a comissão Então vai analisar A questão O que pode incluir Investigar as alegações Solicitar mais informações A autoridade Em questão Se necessário E tomar medidas Para resolver o problema Então isso é uma parte Importante do papel De supervisão Das comissões E ajuda A garantir Que as autoridades E entidades públicas Sejam responsáveis Perante Os cidadãos Que servem Ah Tiago Mas isso não acontece Na realidade Não tem problema Não tem problema O importante é que Isso aqui Pode cair na sua prova Você tem que entender Isso aqui É assim que ela funciona Então ela pode receber Essas petições Essas reclamações De qualquer pessoa Contra atos Ou omissões Das autoridades Ou entidades públicas Então você Como cidadão Pode reclamar Pode fazer A sua petição Pode fazer A sua reclamação Perante as comissões Beleza? Acompanhar Junta a prefeitura A elaboração Da proposta orçamentária Bem como A sua posterior Execução Então isso significa Então isso significa Que as comissões Têm a responsabilidade De acompanhar O processo De elaboração Do orçamento Municipal Da prefeitura Bem como Monitorar A execução Desse orçamento Após sua aprovação Então a proposta Orçamentária É o que? É um plano detalhado Que vai estabelecer Como o governo Municipal Pretende arrecadar E gastar o dinheiro Durante o próximo ano fiscal Então as comissões Podem trabalhar Em conjunto Com a prefeitura Durante a elaboração Desse plano Para garantir Que ele atenda As necessidades Da comunidade E esteja em conformidade Com as leis E regulamentos Aplicáveis Então após a aprovação Do orçamento As comissões Também têm a responsabilidade De monitorar Como o dinheiro Está sendo gasto Na prática Então isso pode Incluir coisas Como revisar Relatórios financeiros Realizar auditorias Ou investigações E questionar ali Questionar funcionários Municipais Sobre despesas Específicas Então se uma comissão Descobrir que o dinheiro Não está sendo gasto Conforme planejado Ela pode tomar medidas Ali para corrigir O problema Então isso ajuda A garantir que o dinheiro Dos contribuintes Que somos nós Seja usado De maneira responsável E eficaz Beleza? Show de bola Acompanhar Aqui no sete Seis Solicitar depoimento Ou esclarecimento De qualquer autoridade Ou cidadão Muito simples As comissões Elas têm a responsabilidade De revisar E avaliar Perdão Ela tem aqui Solicitar depoimento Ou esclarecimento De qualquer autoridade Ou cidadão Então ela pode solicitar O depoimento Ou esclarecimento De qualquer autoridade Ou cidadão Então cabe a ela Solicitar esse depoimento Beleza? Show de bola Apreciar programas De obras Planos de governo Municipal E sobre elas E emitir Parecer Então as comissões Têm a responsabilidade De revisar E avaliar Os programas De obras E planos De governo Municipal Os programas De obras Podem incluir Coisas como A construção De novas escolas Estradas Ou hospitais Então os planos De governo Municipal Por outro lado Podem abranger Uma ampla gama De políticas E iniciativas Como planos Para melhoria Da educação Aumento Aumentar A segurança Pública Promover O desenvolvimento Econômico Então as comissões Revisam esses programas E planos Para garantir Que eles sejam Viáveis Necessários E estejam Em conformidade Com as leis E regulamentos Aplicáveis Então as comissões Elas O que? Emitem um parecer Oficial Sobre esses programas E planos Que podem incluir Recomendações Para melhorias Melhorias Ou alterações Apreciar programas Não, isso aqui já foi Artigo 31 As comissões parlamentares De inquérito Terão poderes De investigação Além de outro Aqui, ó Aqui que a gente vai falar Das comissões parlamentares De inquérito Que são as CPIs Terão poderes De investigação Além de outros Previstos no regimento Interno da Câmara E serão criadas Mediante requerimento De um terço Dos membros Do legislativo Para apuração De fato Determinado E por tempo certo Por isso que elas são Comissões Que a gente falou Aqui em cima Elas são comissões Temporárias Tá? As CPIs Sendo suas conclusões Se for o caso Encaminhadas ao Ministério Público Ok? Então o artigo 31 Ele está dizendo o que? É um tipo de comissão temporária Que tem um poder de investigação Ela pode alegar ali Irregularidades De acordo Com esse estatuto Com essa lei orgânica Então elas tem poder De investigação As CPIs tem um poder De realizar investigações Profundas Semelhantes Às conduzidas Por autoridades judiciais Isso pode incluir coisas Como convocar testemunhas Para depor Solicitar documentos Realizar inspeções físicas Então ela pode Ela é criada Mediante o que? Requerimento Além disso Ela é criada aqui Mediante requerimento De um terço As CPIs são criadas Por meio de um requerimento Assinado Por pelo menos Um terço Dos membros do Legislativo Isso garante Que a CPI Só possa ser estabelecida Se houver Um nível significativo De apoio Entre os vereadores Então ela vai fazer A apuração Do fato determinado Elas são criadas Para investigar Um fato específico Isso significa Que cada CPI Tem um escopo Claramente definido E não pode expandir Sua investigação Além do escopo Sem a aprovação Do Legislativo Ela tem um tempo certo São criadas Por um período De tempo determinado Específico Então após esse período A CPI deve Concluir suas investigações Apresentar Suas descobertas E garantir Que as investigações Sejam conduzidas De maneira oportuna E eficiente Se a CPI concluir Que houve irregularidade Suas conclusões Serão encaminhadas Ao Ministério Público Então o Ministério Público Pode então decidir Se deve ou não Iniciar procedimentos legais Com base Nas descobertas Da CPI Em resumo A CPI Isso é uma ferramenta Importante Que o Legislativo Tenha à sua disposição Para investigar Alegações De irregularidades E responsabilizar O governo municipal Por suas ações Beleza Então as comissões Parlamentares Aqui no parágrafo 1 De inquérito No interesse Da investigação Poderão o que? Proceder A vistorias E levantamento Nas repartições Públicas municipais E entidades Da administração Indireta Onde terão Livre ingresso E permanência Então Essas comissões Aqui de inquérito No interesse Da investigação Elas podem Promover Vistorias Elas podem Promover Vistorias O que significa Que ela tem O poder De realizar Inspeções Ali Coletar Informações Em qualquer Repartição Pública Municipal Ou entidade Da administração Indireta Indireta Não Indireta Só Da administração Indireta Está escrito Aqui Da administração Indireta Então elas tem O direito De entrar E permanecer Nesses locais Conforme necessário Para realizar Suas investigações Por exemplo Se uma CPI Está investigando Alegações De má gestão Em um departamento Municipal Os membros Da comissão Podem visitar O departamento Inspecionar Suas instalações Revisar Seus registros E assim por diante Então isso pode Ajudar a comissão A obter Uma compreensão Mais completa E precisa Da situação Então esse poder É fundamental Para a capacidade Das CPIs De conduzir Investigações Eficazes No entanto É importante Notar Que as CPIs Devem exercer Esse poder De maneira responsável De maneira respeitosa Em conformidade Com todas as leis E regulamentos Aplicáveis Ela pode também Requisitar Seus responsáveis A exibição De documentos Incluídos Os fonográficos E os áudios visuais E a prestação Dos esclarecimentos Necessários Né? Deixa eu tirar Aqui meu Meu WhatsApp Senão Vai ficar fazendo Esse barulho Aí Tá? Beleza Vamos continuar Aqui Então É Requisitar Dos seus responsáveis A exibição De documentos Incluído Fonográficos E Áudios visuais Fonográficos E áudios visuais Beleza? Então Isso significa Que As comissões Ali Das CPIs Né? Tem o poder De solicitar Que os responsáveis Por uma entidade Ou departamento Sobre investigação Apresentem Quaisquer documentos Relevantes Para a investigação Então Isso pode incluir Documentos Escritos Bem como Gravações De áudio E vídeo Então Por exemplo Se uma CPI Está investigando Alegações De corrupção Em um departamento Municipal A comissão Ela pode solicitar Que o chefe Do departamento Forneça Todos os contratos Faturas Correspondências E outros documentos Relacionados Da mesma forma Se Existirem Gravações De áudio Ou vídeo Que possam Lançar Luz Ali Sobre as Alegações A comissão Pode solicitar Que essas Gravações Sejam Entregues Tá? Então Além disso Essas CPIs Podem solicitar Que os responsáveis Que os responsáveis Prestem Ali quaisquer Esclarecimentos Necessários Isso pode envolver Responder A perguntas Da comissão Fornecer Explicações Sobre procedimentos Ou políticas Específicas Ou esclarecer Qualquer informação Confusa Ou ambígua Nos documentos Fornecidos Tá? Beleza? Show de bola Maravilha Então Transportar-se Então as comissões Também De inquérito No interesse Da investigação Pode também Transportar-se Aos lugares Onde Se fizer Mister A sua presença Ali realizados Os atos Que lhe competirem Então A comissão Parlamentar De inquérito Tem o poder De deslocar Para qualquer local Onde seja necessário A realização A realizar Suas investigações Por exemplo Se uma CPI Está investigando Alegações De má gestão Em um determinado Departamento Municipal Os membros Da comissão Podem visitar O departamento Para inspecionar Suas instalações Entrevistar funcionários Realizar qualquer outro ato Que seja relevante Ali para a investigação Então esse poder É fundamental Para a capacidade Das CPIs De conduzir Investigações Completas E eficazes Então ela pode Fazer esse tipo De Ela pode se locomover Ali entre Entre os departamentos Aqui no parágrafo 2 No exercício De suas atribuições Poderão ainda As comissões Parlamentares De inquérito Por intermédio De seu presidente O que? Determinar As diligências Que reputarem Necessárias Então isso significa Que o presidente De uma comissão Parlamentar Tem o poder De ordenar Qualquer ação Ou investigação Que considerar Necessária Para a condução Do inquérito Diligências Aqui galera É um termo jurídico Que se refere A qualquer ação Ou esforço Feito Para obter Informação Ou evidências Então isso pode Incluir coisas Como solicitar documentos Convocar testemunhas Para depor Realizar inspeções físicas E assim por diante Tá? Show de bola Maravilha Então ela pode No exercício De suas atribuições Determinar as diligências Requerir a convocação Do secretário municipal Ela pode também requerer Solicitar a presença Do secretário municipal Para prestar depoimentos Só fornecer informações Relevantes para a investigação O secretário municipal Ele é o que? Ele é um funcionário Do governo Que lidera Um departamento Específico Dentro do governo Municipal Como educação Saúde Ou transporte Então eles são Eles Os secretários Municipais Eles são responsáveis Ali por implementar Políticas Supervisionar Funcionários Gerenciar recursos Dentro do seu Departamento Então se o ACPI Está investigando Uma questão Que envolve O departamento De um secretário Municipal O presidente Da CPI Pode convocar Esse secretário Para responder Perguntas Fornecer documentos Ou esclarecer Qualquer informação Confusa Ou ambígua Então ela pode Também aqui Tomar o depoimento De quaisquer autoridades Municipais Ela tem ali No exercício De suas atribuições Ela pode tomar Depoimento De qualquer autoridade Municipal Então o que é Uma autoridade Municipal Uma autoridade Municipal Pode se referir A qualquer pessoa Que ocupe Um cargo Oficial No governo Municipal Então isso pode Incluir o prefeito Os secretários Municipais Os diretores De departamentos Municipais E assim por diante Então o depoimento Dessas autoridades Pode fornecer Informações Valiosas Para a CPI Por exemplo Eles podem ser Capazes de fornecer Detalhes sobre Políticas Procedimentos Internos Explicar decisões Ou ações Específicas Ou fornecer Sua perspectiva Sobre os eventos Em questão Beleza? Ela pode também Intimar testemunhas E inquiri-las Sobre compromisso Muito simples Intimar uma testemunha É o ato De ordenar Oficialmente Que alguém compareça A uma sessão Da CPI Para fornecer Depoimento Então isso Geralmente é feito Através de uma Intimação Que é um documento legal Que ordena Que a pessoa Compareça Então inquirir Uma testemunha Sob compromisso Significa questionar A testemunha Enquanto ela está Sobre juramento Então quando uma pessoa Está sobre juramento Ela promete dizer a verdade Nada mais que a verdade E pode enfrentar Penalidades legais Se for descoberto Que ela mentiu Beleza? Ela pode proceder Verificações contábeis Em livros e documentos Impressos Ou constantes Em mídia digital Dos órgãos Da administração Direta e indireta Do município Né? Então Essas verificações Contábeis Envolvem ali A análise detalhada Dos registros Financeiros De uma organização Para garantir Que eles sejam Precisos E estejam Em conformidade Com as leis E regulamentos Aplicáveis Isso pode incluir Coisas como Revisar transações Individuais Verificar saldos De contas Examinar procedimentos Contábeis Por exemplo Se uma CPI Está investigando Alegações De uma má gestão Financeira Em um departamento Municipal O presidente Pode solicitar Acesso aos livros Aos documentos Contábeis Do departamento Para verificar Se há alguma irregularidade Beleza? Requisitar A presidência Da Câmara Municipal O encaminhamento Das medidas judiciais Adequadas A obtenção De provas Que lhe forem Sonegadas Então aqui Por exemplo Se uma CPI Está investigando Alegações De corrupção Em um departamento Municipal E esse departamento Se recusa A fornecer Documentos Ou outras Provas Solicitadas Pela CPI O presidente Da CPI Pode solicitar Que o presidente Da Câmara Municipal Tome medidas legais Para obter Essas provas Então isso pode Incluir coisas Como solicitar Uma ordem judicial Para compelir O departamento A fornecer Os documentos Então esse poder É crucial Para a capacidade Das CPIs De conduzir Investigações Eficazes Beleza Então ela pode Requisitar A presidência Da Câmara Municipal O encaminhamento De medidas judiciais Adequadas Para a obtenção De provas Que lhe forem Sonegadas Ou seja Que lhe forem Negadas É fixado Em 15 dias Prorrogável Por igual período Desde que solicitado E devidamente Justificado O prazo Para que os responsáveis Pelos órgãos Da administração Direto e indireto Prestem informações E encaminhem Os documentos Requisitados Então aqui No parágrafo 3 Aqui existe um prazo Para que os responsáveis Pelos órgãos Da administração Direta e indireta Forneçam as informações E documentos Solicitados Por uma comissão De CPI Então o prazo É fixado Em 15 dias No entanto Esse prazo Pode ser prorrogado Por mais 15 dias Desde que a prorrogação Seja solicitada E devidamente Justificada Então isso significa Que se a CPI Precisa de mais tempo Para obter as informações Ou documentos Necessários Ela pode solicitar A extensão do prazo Para Mas deve Fornecer Uma razão válida Para essa Solicitação Beleza? Então Hoje a gente Fica por aqui Espero que vocês Tenham gostado Dessa aula Espero que vocês Tenham adquirido Todo o conhecimento Lembrando assim A banca Ela sempre vai Colocar palavras Sempre Assista a aula Como se você Fosse uma banca Ela sempre vai Trocar as palavras Vai colocar Que o prazo Não é de 15 dias O prazo é de 30 Ela sempre vai trocar Então pense como Uma banca funciona Beleza? Então Aquele abraço Espero que vocês Tenham gostado Dessa aula Deixe o like Para ajudar o titio Deixe a inscrição E também Deixe o comentário Se você achar necessário Valeu? Muito obrigado Pela atenção de todos Aquele abraço E tchau